E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu não queria vir aqui no Instagram desse jeito. Sei lá, poucas vezes eu apareci pra vocês numa situação assim, tipo triste, chateado ou algo do tipo. Eu não sou isso, eu não gosto de ser esse cara. Eu sempre trago resenha, fofoca, treta até, comédia, e eu não gosto de trazer coisa que... triste. Enfim, ou que vá deixar alguém triste. Mas infelizmente eu me deparei com uma situação que mexeu muito comigo e eu precisava desabafar. Não sei como falar isso, mas... Que esse final de semana tem jogo da dupla. Domingo o Inter vai estar jogando contra o Flamengo. E sábado o Grêmio vai jogar contra o Cruzeiro. Eu tava me preparando assim, sabe? Pra ter um final de semana com a minha família de boa. Sem me estressar, entendeu? Peraí, voltando. Eu tinha me organizado pra passar um final de semana com a minha família. Tá, não. Eu tinha me organizado pra passar um final de semana de boa com a minha família. Aí descobri que tem jogo. Aí, há quem diga, não, vai dar tudo certo. Deus sabe o que faz. É contra o Flamengo. E o Flamengo tá numa merda federal. A gente nunca vai perder. O Flamengo, mas a gente tá falando do Inter. Eles sempre fazem o impossível. E o Grêmio também. O Cruzeiro. Eles não tão nem aí pra gente. Não. Eles pisam. Eles cagam por cima do coração do torcedor. Não, domingo é facão e megafone. Não quero saber. Já comprei pilha, não. O megafone já mandei amolar o facão. Esqueça tudo. Pra gente não ficar com esse sentimento de pré-derrota assim, eu resolvi que em alguma coisa nós vamos ganhar. E sabe aonde vai ser? No bolão dos guris na palpite. Isso mesmo. Criou um bolão lá, que é o seguinte, tem todas as opções de resultado. Inter ganha, Grêmio perde. Grêmio ganha, Inter perde. Os dois fazem fiasco. Nenhuma das opções é ciba, empate, vexame. Todas as opções. E tu vai entrar lá, o link tá nos meus stories. Entra no link e deixa a tua opinião lá. Cinco pila o palpite. Quem acertar vai botar uma mascada no bolso. E tipo assim, tu que entende de futebol mais que eu, com certeza, tu vai acertar. Eu já dei minhas convicções do que vai ser esse resultado, mas tu vai acertar. E tu acertando, mesmo que o teu time faça um fiasco, tu vai ter aquele sentimento, pra ganhar um dinheiro. Então vai lá na palpite. O link tá nos meus stories e participa do bolão dos guri. E detalhe, além de participar do bolão dos guri, que é só cinco pila, tu pode criar bolões com os teus amigos na palpite. Isso mesmo, entra lá, faz teu cadastro, 0800, pode criar teu bolão do que tu quiser. Ah, qual vai ser o sexo do filho do Neymar? Qual vai ser o sexo do filho da vizinha? Quem é o pai do filho da Beltrana? Entendeu? Vem pra palpite, pai. Ah, eu já fiz meu papetezinho lá. Acho que é fiasqueira total. Tchau.